Fala rapaziada, tá afim de ganhar um drop do Pamp D, que vai com esse moletom top, esse bonezão top também, e ainda uma surpresa especial do seu mano J. Wilson. Então confere aí na descrição. Fala galera, beleza? Já tô vendo o rapaz na área trazendo mais um vídeo comentário pra vocês, volta já também que tem um cara morto aqui, velho. Calma que você vai voltar agora, irmão. Cadê? Ah, hoje rapaziada, JBzão, meu Deus do céu, o cara já se matou, né? Não, eu que tô, eu que tô, não, tá certo, o cara se matou. Rapaziada, hoje a gente tá jogando de médico, meus queridos, isso mesmo, não dá pra passar aqui, não tem nenhuma passagemzinha não. Ai meu Deus, eu quero rever o cara ali, eu vou ter que dar a volta, brother. Calma, aqui não, onde que eu passo? Ai velho, nossa, acho que eu devia ter recuado pra tentar passar. Rapaziada, tamo jogando de médico, vamos tentar ajudar o máximo de amigos que a gente puder aqui. Ah, como que eu falo? Não, reportar bug não, calma aí, contra o shift B não. Ah, B, B. Ah, eu não lembro como que eu falo no VoIP geral, pra poder falar o cara, espera aí, espera aí que eu tô indo te reviver, meu brother. Calma. Vamos tentar, galera, não sei se vai ser uma boa. Hoje a gente tá jogando de médico, vamos tentar meter a imersão máxima que é possível nesse game, que é um dos jogos aí que a galera tá curtindo mais aqui no canal ultimamente. A gente vai continuar trazendo, irmão. O que prova que esse negócio de guerra, de guerra moderna, não tem nada a ver, né, brother. Se o jogo é da hora, a galera gosta, enfim. Tá, vou, tá de volta, tá de volta, irmão, é nóis. Tamo junto. Calma. Ó, ai, ai, ai. Calma que a gente tomou aqui, equipa a bandagem. Não, tem que segurar o F, que é diferente do squad, né. O squad você segura o clique. Tá, isso aqui é a sua supressão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá, então a gente já sabe que o tiro veio daqui. A gente tem que tomar aquele cuidado. Tá, deitado aqui, infelizmente, a gente não vai ter uma visão muito boa. Mas eu acho que é o melhor jeito de a gente tentar avançar. Tentar achar alguma coisa aqui. Tá, a gente tem um coverzinho mais ou menos aqui. Ó o cara ali, ó. É amigo. Calma. Beleza. Calma, os caras tão construindo tudo inteiro aqui. É isso mesmo? Maneira, hein, mano. Calma. Beleza. Calma. Vamos avançar por aqui, guys. Pela frente da trincheira mesmo, não tem problema. Eu quero, eu quero, eu quero estar pronto pra dar uma bala no cara se eu ver ele, tá ligado? Tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Que acabou, inclusive, de matar meu amigo, eu acho. Calma não, filho? Agora acertei. Moleque. Falei, por isso que eu quis ir pela frente da trincheira. Revivendo o cara. Eu não sei como que fala no chat próximo, mano. Eu esqueci. You're good, man. Não é bravo, não. Não é B, não. T. Can you hear me, man? Também não. Enfim. Eu esqueci. Mas o cara tá... O cara tá revivido, que é o que importa. O sniper nesse game, ele utiliza uma carta, galera. Ah, é, não, não, JP. Tá maluco, rapaz. Agora eles tinham convidado... Ah, o que é isso, rapaz? Não faz isso não. Ahn... Não vejo nada. Não abaixada. Caramba, rapaz. Vamos subindo aqui, galera. Ahn... Eu quero ver onde eu tô aqui. Ahn... Eu tô indo meio que pra lá, beleza. Opa, morreu aqui na minha frente. Vou dar aquela conferida de novo aqui, só pra ver se não tem mais ninguém vindo. Vamos tentar rever esse cara aqui. Ahn... Sure, sure. Just a sec, man. Thanks, be careful to the left. Ok, thank you. Don't give up, ok? Ahn... Tá. Ele falou... Ahn... Obrigado... Mas tome cuidado com a esquerda. Ele falou basicamente... Eu falei, beleza, beleza, não desiste. Don't give up. Porque, tipo assim, se o cara der give up, basicamente... Ai, meu Deus. Ai... Não, não, just. Trava não, trava não, velho. Trava não, fi. Calma, 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 calma. Opa, eu vi gente ali. Amigo, beleza. I'm here, man. Beleza. Os caras tão botando vote kick pra quem é que só me, ó. Beleza. Ai, caralho, é amigo, brother. Ih, é inimigo? Ah... Era inimigo, cara. Calma. Cara, olha isso aqui, velho. Meu, brother. Eu vou até olhar pro outro lado aqui. Cara, que essas cenas assim, dos caras todo partido no meio, mano. O YouTube vai até desmonetizar meu vídeo. Calma. Brother, eu acho que dá pra gente avançar nesse campão aí, cara. Eu só não sei se tem muito sentido fazer... Vamos, 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 vamos. Dá sim, dá sim. Tem sentido sim. Meu time já tá bem avançado lá na frente. Se eu passar aqui, eu acho que dá bom. Ah, ele tá segurando aqui o cara, ó. Ó, nice. Ah, o corpo no chão, cara. Essa é a parte da hora desse jogo. Tá, tem cara aqui, a gente já sabe... Nossa senhora, galera. Olha isso aqui, brother. Maluco do céu, velho. Como que um cara não entra em choque, brother? Numa guerra dessa assim, mano. Como que você não entra em estado de choque, velho? Não tem como não entrar, mano. Se você tá no meio da guerra, você vê isso aqui, velho. Mano do céu, velho. Como assim, cara? Ai, não, não, não. Como assim, como assim, como assim, não? Eu fui o próximo. Medic! Funny Clowns. We need a medic for the medic. We need a medic for the medic. Oh, shit. Brother, como que não entra em choque, mano? Não tem como não entrar em choque, velho. Caralho. Caralho, nós precisamos de um médico para o médico. O time tá tentando fazer de tudo pra tomar... Rue? Rue de la guerre. E eu vou tentar avançar com eles aqui, velho. Tô longe, na verdade. Tô ali um cara, velho, vivo. Tá morto, na real. Opa, lá tá vivo. Segura, que eu sei que você tomou. Não brinca, não. Aqui eu acho que era cabeça, mas não tenho certeza também, não. Isso aí é tudo inimigo. Tá, vamos recarregar aqui a arma, uns poucos. Pra não ter problema depois. Deita, deita, que já deu ruim. Calma. Já te viram de algum lugar. Você não sabe de onde é, mas já sabe que já te viram. Então você vai fazer o seguinte, você vai meter um assassino invisível aqui, irmão. Calma. Um deles já caiu, eu sei que ele já caiu. Tem mais. A gente tem pistola? Tem pistola. Tem uma pistola qualquer coisa aqui, ó. Larga o dedo, ó. Na frente. Calma. Caiu, hein. Não? Caiu. Tá gemendo aqui. Tudo bem, meu brother? Tô muito perto do corpo não, deixa eu ver. Rescou por esfriar aí. Calma. Agora eu acho que tá bem, assassino invisível. Ah, é aqui não. Aqui tá meio exposto. Mas eu acredito que dá pra fazer alguma coisa aqui. Eu acho que tem cara atrás aqui, galera. Mas eu... Ah, tem um amigo meu ali também. Então eu tenho que tomar muito cuidado pra não matar ele. Calma. Ah, meu Deus. Calma. Calma, calma. Aqui não dá pra passar. Então... Só da frente mesmo, guys. Tá. Tem um brother meu aqui do lado, velho. Ai. Já vi. Ah, não, 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 não. Tá certo, tá certo. Fiz certo, irmão. Calma, calma, calma. São monstras. Os caras já te veem muito rápido, guys. Os caras tão... Tão com sangue nos olhos já, velho. Tem que meter o assassino invisível, velho. Não vai ter como. Como que eu vou fazer pra avançar aqui? Se os caras já tão marcando, tá ligado? O jeito é simples. Os caras capturaram o second lane. É simples. Mete o stealth, irmão. Ó, isso aí é tudo inimigo, velho. Será que tem sniper? Se tiver sniper, eu vou morrer agora, galera. Ai, tem um tanque, velho. Que? Fodeu. O que que eu faço? Olha isso. Olha isso. Como que o cara sabe que eu tô aqui? O cara é brabo, velho. Eu mal dei a cara, já tinha um tanque. Já entrei na bala. O cara meteu uma supressão ferrada em mim. Guys, eu tô em choque, velho. O que que eu vou fazer aqui? Não sei, mano. Eu vou tentar me esconder. Tentar levar o máximo de fantasia que eu puder. E é isso aí, cara. Vamos lá, a gente tá escondido aqui. Eu acho que aqui ninguém vai me ver. Calma. Cara, eu tô behind enemy lines aqui, velho. Caralho. Literalmente, mano. Minhas inimigas total aqui, velho. É muito tiro. Calma. Eu vou ter paciência. Eu vou ter paciência. Matou meu brother. Todo mundo morrendo, ó. Os caras já matam e largam o dedo de um jeito que os caras não dão nem pra ser revivido. Acho que nesse jogo tem como você largar o dedo do corpo assim pra finalizar mesmo, tá ligado? É uma aula do tipo. Se eu levantar aqui eu morro, eu acho. Opa, o tank parece que tomou uma. Parece que tomou. Tank levou. Tank levou. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Sei que eu te acertei. Eu vi que tem outro também. Calma. Dá uma mexidinha, filho. Muito caro, guys. Calma, velho. Paciência, paciência. Tem que deitar, velho. Fazer as kills maneiras mesmo. Tá mexendo menos agora. Paciência. Calma. Ok. Errei. Acertei. Ai, me acertou também, mano. Mas eu acho que eu matei esse cara. Puta que pariu, velho. Bom, rapaziada. Falta um pouco menos de um minuto pra acabar a partida aqui. A gente tá quase todos os pontos, tá ligado? Ai, ai, ai. Tem inimigo na frente? Eu acho difícil. Os caras estão tudo recuados lá pra trás. Naquela flag lá. Callsway lá atrás. E não, ó. É fodeu pra caralho. Tem inimigo sim, velho. Segura aí, irmão. Hold on, hold on, hold on. Ahn... Então a gente já tá com todas as posições, praticamente. Então vai acabar aqui. A gente vai ganhar. Ahn... E é isso. Segura. Ah, que mentira, cara. Como que esse cara não tá passando ela lá? Ah, que mentira. Nossa senhora. Não tem como esse cara não ter tomado essa bala, velho. Não tem banho de drop nessa distância. Foi o tiro, foi perfeito. Mas enfim, tá acabando aqui a partida já. 45 segundos, o cara acabou de falar aqui, ó. Ai, meu Deus. Cadê? Acabou. Basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e seu favorito aí. A primeira vez jogando de México aqui foi um pouco complicado. Tentei rever o máximo de gente que eu consegui aqui, mas não foi fácil não, beleza? Mas a gente ganhou, isso que importa. E tamo junto, tá? Deixa um like favorito. Tô pensando em convidar algum, alguma pessoa aí, chamar algum convidado pra poder fazer uma simulação de sniper top aí, tipo marksman e sniper, eu acho que vai ser legal. Diga nos comentários o que você acha dessa ideia, beleza? Tamo junto, aquele abraço e... Fui!